Oi amigos, tudo bom? Óbvio que não, né? Que grande bosta, né? Mais uma vez, oi amigos, tudo bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família e parça muito cidista, é uma família muito feliz, muito unida, muito animada. Se você é torcedor rival, parabéns, não tem mais nada pra fazer também. Um abraço pra você. Se você é torcedor rival, principalmente, deixa seu like, se inscreve no canal, faz uma forte, você já tá vendo que a gente tá na merda mesmo? Então deixa o canal um pouquinho mais forte, chegando em mais torcedores rivais, né? Vem rir com a gente, porque de fato, cara, o torcedor rival pode falar o que ele quiser. Pode vir aqui xingar o Santos, cacacá, muitos risos, ah, vocês tão na merda. A gente já sabe, nada do que um torcedor rival possa falar hoje pro Santista não passou pela cabeça dele. Nada que você possa pensar do nosso time não passou pela nossa cabeça. É o mesmo dia que o Neymar fala que ele é o Flamengo é o segundo time dele, que acontece isso. Eu vi umas pessoas falando que se fosse o Neymar também preferiria escolher o Flamengo como o segundo time. Cara, o ponto hoje é, o Santos precisa ir no mercado, mas eu não sei quem que vai querer jogar no Santos. Eu vi o Igor, sei lá quem que era, acho que um centroavante, acho que era do Botafogo, falou também que não tá muito afim de jogar na Série B. O fato não é a Série B, o fato é o Santos. O fato é você jogar, se o Santos tivesse embalado, não ganhou todas essas. Mas desses últimos quatro jogos que perdeu, ganhou dois, feito bons jogos, o Santos fez uma partida ridícula. Vem fazendo partidas ridículas. O Santos é um time que só tem um, um campeonato que consegue jogar mal. O Santos é um time que tem um monte de gente no DM jogando uma vez por semana. O Santos é um time desorganizado e mal preparado, sendo que é um time que só treina. É muito impossível como isso acontece. Tudo começou naquela jogada maravilhosa lá do João Paulo. Começa naquela jogada do João Paulo que ele se lesiona. Parece que dali, aquele ato de fair play não ocorrido, fez toda uma tragédia. Só que o problema do time hoje é, o Santos é muito frágil. Frágil emocionalmente, frágil psicologicamente. Que não consegue ver um estádio mais cheio, não consegue jogar contra um lugar, que um ambiente que não seja favorável. Todos os estádios da Série B vão ter os recordes da torcida. Toda torcida quer ganhar do Santos, porque na teoria o Santos não é time de Série B. Mesmo que esteja com esse futebol há quatro anos. Então assim, todo mundo vai lotar estádio, vai jogar na pressão, vai fazer falta pra um caceta. Você não viu o cara abrir o supercílio e o cara tava assim ó, saindo a meio por hora. Como se fosse, como se tivesse perdido a tampa do dedão. Consegui nem pisar, o cara machucou aqui e não consegue pisar. Isso vai acontecer, isso é pressão, isso é futebol. Porque os times que o Santos tá jogando não tem infraestrutura do Santos, não tem qualidade técnica. Por isso que estão na Série B. Sabe o que mais não tem qualidade técnica? O próprio Santos. Então assim, se você vai entrar em toda ladainha, daqui a pouco tá tendo jogador expulso, daqui a pouco vai mais em buscada da torcida, vai jogar em casa, aí tem invasão. O Santos vai fazendo checklist de time na merda. Checklist de time que quer se afundar e não quer sair disso. Cara, hoje não acho que dá pra você apontar totalmente o dedo pro brasão. Não dá. O brasão chegou pra ser segundo goleiro. Não era pra ele tá com essa responsabilidade. Agora corre, corre diretoria pra ir atrás. Porque a diretoria que trouxe o Patrick, a diretoria que trouxe o próprio Rainer, que trouxe o próprio Serginho, que trouxe vários jogadores, que trouxe o Morelos. Não, na verdade não é exatamente essa diretoria. Mas bom, as diretorias que trouxeram um monte de jogadores que não tão fazendo efeito. O próprio Casares, o próprio Otero. Todo mundo que fez minimamente jogos decentes no Paulista não tá jogando. E eu entendo a questão do Marcelo do tipo, não dá pra colocar o Jair, não vamos queimar o Jair, não vamos queimar o Souza. E aí? Você não vai queimar o Jair, você não vai queimar o Souza, você não vai queimar os moleques. Legal, eu também acho essa atitude muito, muito, assim, muito, uma coragem, bonita essa atitude. Só que quem vai jogar? Por que que você dispensa o Ivonei, dispensa aquele? Pô, e aí você vai jogar com quem? Há três jogos atrás, falou que não quero colocar o Morelos, porque o Morelos já tá numa situação difícil com a torcida. Aí não quero colocar num placar ruim. Pô, o Santos virou um jogo, o Santos não tem nenhum poder de reação, o Santos não virou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Se o Santos começa o jogo, toma o gol, você já sabe que vai perder. Cara, é muito ruim, é extremamente ruim. E o que eu falo, né, que o Jair vai salvar, o Souza vai salvar, mas por que que a gente tá vendo um monte de chances pra Patrick, pra Morelos, pra Casares? Cara, hoje, de verdade, eu realmente espero que com a volta do Pedrinho, com a volta do Guilherme, as coisas mudem. Já, é, Pedrinho, Guilherme, Furti, as coisas já mostraram um pouco. O Santos é um time que tá, nesse momento, sendo que tem zaga. O Santos tem uma boa zaga, o Gil e o Joaquim são bons jogadores, mas o meio de campo morreu. Pituca hoje foi o pior jogo da sua vida na camisa do Santos. Pituca jogando nada, Juliano sem criar, o Schmidt também apagado, as laterais que eu não entendo que ele quer. O Sherman é o único que joga alguma coisa diferenciada. Ele tem 17 anos e tá fazendo tudo isso. Lá na frente, acho que pelo menos no primeiro tempo, o Pedrinho se esforçou, o Otero tá totalmente apagado, o Bigode não mostrou até agora um. Um não, um jogo é muito. Um tempo bom do Bigode. Cara, assim, é muito ruim, é muito ilimitado. Eu olho pro banco, eu tenho vontade de chorar. O Santos, hoje, ele dá preguiça de assistir. De verdade, se eu não tivesse esse canal, hoje eu estaria, não sei, eu estaria... Eu preferia estar sedada pra fazer um exame. Eu preferia estar fazendo qualquer coisa, de coração. É muito ruim o que a gente tá assistindo. Eu me sinto muito... Muito injustiçada de um time ter sido tão vitorioso ou estar viva bem nessa época. Porque parece que é o quarto ano que a gente vai vivendo as mesmas coisas. É muito duro, é muito ruim o que a gente tá vendo. E pode... Vamos apontar o dedo pro Marcelo. Eu quero entender essas últimas contratações. A gente tá falando de Patrick, de Cazares, do próprio Morelos. Também não é... Como eu falei, não é gestão do Marcelo. Mas o que vai fazer com esse pacote de jogadores? Janela vai abrir. Acha. Acha dinheiro. Não sei. Fala que o Jean Lucas, talvez, renda alguma coisa pro Santos. Dane-se. Acha. Faça dinheiro. Não sei o que vai acontecer. Todo time se endivida. O Santos, toda hora que tenta se endividar, cai no transferbo. É uma loucura. A burrice do Santos vai... Vai assim... A burrice do Santos, eu digo assim, de como um todo. Eu não tô falando que uma ou outra pessoa. É como um todo. É como parece que a gente vive num momento burro. Torcedor tá burro. A gente não se expressa. Não tem vontade de assistir futebol. O Santos tornou a gente sem brilho de futebol. Isso é muito, muito difícil. Então, cara, cada vez menos eu tô... Cada vez mais parece que eu me sinto me afastando de futebol. Não tenho nem vontade de... Essa semana, dia dos namorados, ah, vamos ver o jogo do Brasil. Eu também não quero ver o jogo do Brasil. Eu não quero ver nada. Nada. Já tenho que assistir o Santos e parece que já é minha cota de futebol da semana. É isso, cara. Não tenho mais nada pra falar. Tchau. Ai, amigos, era tão bom quando a gente vinha e dançava, né? Vocês lembram desse canal? Eu não. Tchau. Tchau.